Fala galerinha, tudo bem aqui? Falei o vídeo do Reza de Vieta Estou muito feliz Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube Você é amante também de espinha? Eu adoro Então o que está faltando para você se inscrever no canal e compartilhar? Compartilha Vou soltar o vídeo, hein? Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto